Assine 3 meses de Estadão e pague só 2 parcelas de 520 mil cruzeiros. E você pode pagar parcelado, inclusive com o seu cartão de crédito. Isso mesmo, são 2 parcelas de 520 mil cruzeiros, onde você tem 33,33% de desconto sobre os exemplares avulsos. E só o Estadão tem 24 cadernos pra você e toda a sua família. Ligue a partir de amanhã 858-9000 e assine o Estadão. São só 2 parcelas de 520 mil cruzeiros. Por um jornal desse, vale a pena, né?